A Câmara Municipal de São Filipe inaugurou as obras de requalificação do Campo de Saltos, interior sul do município. Jovens dessa localidade, arredores e até do município de Santa Catarina, terão agora um campo relevado para treinos e com medidas regulamentares para jogos oficiais. A inauguração das obras de reabilitação do Campo de Saltos, interior sul do São Filipe, foi um momento especial para os jovens. Para as equipas federadas, como o ABC de Patim e Luzia Nunes, a requalificação deste campo é um enorme ganho para o futebol. Para mim, também é uma excelente iniciativa de ter um campo relevado e na Salto, onde as zonas vizinhas te beneficiam, principalmente para equipas federadas. Se nós é perto, marcar jogo, vem de lugar ali, pode subir, pode ir para mais para lá, que vai de lugar no acadêmico, um cara que é time de fogo. Para aquele que não tem starto constante, todos os jovens são contentes, para o desporto realmente é algo que os jovens gostam. Não poder receber jogo também ali na casa, que é importante para nós também. Não poder trazer nosso público também para ali, que é importante. Um campo com 90 metros de comprimento, 45 de largura, 285 lugares, balneário e relva sintética reaproveitada e reabilitada do Estádio 5 de Julho. Um investimento que ronda os 15 mil contos, os custos foram repartidos, a Câmara entrou com 70% e a Associação Naturais e Amigos de Saltos, 30%. Mário de Pina, presidente da associação, confessa que foi um sonho realizado. Nuias Silva reforçou que a sua equipa tem apostado na juventude e nas infraestruturas desportivas e até o fim do mandato prometeu deixar seis campos relevados espalhados pelo município, incluindo o Estádio Regional 5 de Julho. Daí que me tacham, mas deve ser um orgulho, um orgulho para tudo alguém de certo, um orgulho para Monte Largo, um orgulho para Jardim Batente e para tudo que as outras áreas, uma fraqueza mais próxima, para moda esse campo se ali não é certo, mas ele é para ajudar, desenvolvimento de desporto e surgimento de talentos. No país pobre, tem que ter capacidade de reutilizar tudo coisas que ainda podem ser aproveitadas. E prova disso é que algum material que foi tirado do Estádio 5 de Julho e que ainda sabe excelentes condições, foi reabilitado e usado ali com qualidade. Quanto à polêmica sobre o reaproveitamento da relva do 5 de Julho colocada no campo de saltos, os jovens dão a sua opinião. Minha opinião é aquilo que está aqui, está podendo. Salto em uma localidade que tem pouca população, é capaz de ter um campo relevado novo. Essa flopo não é boa coisa, mas é cabo verde. Há vezes condições que é permitido, que é passo a passo, porque é tigela de vez. A Associação Naturais e Amigos de Saltos ficará encarregada de fazer a gestão do espaço, de forma a servir a toda a comunidade, as equipas de futebol e jovens de forma geral.